E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Voltei pra mais um vídeo, mais uma vez agradecer pela sua companhia, pela sua amizade, por estar aqui presente comigo. É, sou muito feliz por ter vocês aqui. Então, hoje vou falar sobre um perfume, já vou deixar a foto aqui pra vocês logo de cara, porque eu não tenho frasco. Testei ele por amostra, mas apesar de ser amostra, eu consegui borrifar, consegui usar bastante essa fragrância, consegui testar de fato. E agora eu já posso falar pra vocês que é o próximo lançamento aí da E-Sugar Garota, esse perfume maravilhoso, Sex Sugar, e ele vem para o mês dos namorados, né? Vai ser o próximo lançamento aí no mês de junho, mês dos namorados. Essa arte incrível, né? Toda chamativa mesmo, né? Já para esse mês aí, enfim. Então, vocês já estão vendo o frasco, como eu falei pra vocês, eu vou dizer agora o perfume que ele é inspirado, e já vou dizer que eu não conheço o original. Eu conheço perfumes, é, contra tipos desse. Na verdade, eu conheço o original, só vou assim me retratar em relação a isso. Mas, como faz muitos anos que eu senti, eu não tenho propriedade para compará-lo com o original. Eu vou falar sobre essa fragrância em si, e como esse perfume se comportou na minha pele. Então, eu vou deixar aqui a fotinha aí pra vocês verem, ele é inspirado no Hypnolic Poison, o HP, não sei se a pronúncia é essa, mas vocês sabem aí de qual perfume eu estou falando. Então, é um perfume aí, que tem logo nas notas de saída, coco, ameixa e damasco. É, nas notas de coração tem pau rosa, jasmin, alcarávia, eu não conheço, tá? O que que é? Eu vou ver, deve ser uma flor, né? Alcarávia. Se vocês conhecerem, pode falar também. É, tuberosa, rosa e lírio do vale. E nas notas de base, tem baunilha, amêndoa, sândalo e almíscara. Então, assim, gente, isso aqui é pegada, já vou começar dizendo que é pegada de perfumão, perfume sensual, perfume envolvente, perfume marcante e de extrema qualidade. Como na chamada do vídeo aí, vocês já puderam ver, esse perfume durou mais de 12 horas na minha pele. Eu confesso pra vocês que eu não esperava tanto, tá? Eu sabia que ele seria potente, é uma fragrância potente, de notas, né, mais marcantes, mas eu não imaginei que fosse durar tanto tempo, assim. E realmente ele grudou, inclusive esse perfume me sufocou. Porque como eu não esperava dele ser tão forte, né, então como ele é um contratipo, na verdade, um inspirado, eu não esperava, né, não esperava dele ser assim tão forte, tão potente, tão sentei o dedo na borrifada. E confesso pra vocês, deveria ter usado menos, porque ele chegou a me incomodar, a me sufocar, tá? E eu usei pra dormir. Tava calor, só que como eu durmo com o ar-condicionado, ok, eu estava no frio, né, dentro do meu quarto. Usei mesmo assim pra testar se ia durar a noite toda, enfim. E no outro dia fez um dia mais fresco, eu usei também, ele durou o dia inteiro. É lógico que aí eu diminui as borrifadas, que pra mim umas 4, 5 borrifadas dele já tá bem ok. Como falei pra vocês, totalmente, né, sensual, envolvente, marcante. E ele é um perfume, né, pra quem não conhece, eu acredito que a maioria das pessoas que assistem e que vão assistir esse vídeo já conheçam esse perfume. É um perfume, assim, bem abaunilhado, ele é doce, ele é madeirado e no fundo dele você chega até a sentir essa pegada amendoada. É assim, perfume ao mesmo pra quem gosta de perfume forte, perfume potente, perfume marcante e é isso. Se você é uma pessoa que gosta de perfumes mais românticos, de floral, frutal, de perfume delicado, ele não vai te agradar. Só que é uma fragrância, assim, exatamente, né, que veio aí na época certa, na campanha certa, né, que essa campanha, como eu falei pra vocês, do dia dos namorados. Então, eu achei que sim, foi ótima essa escolha da Eliana em lançar esse perfume aí na marca Sugar Garota, né, o Sex Sugar. Achei que ficou perfeito o perfume que ela vai colocar dentro aí do frasco. É, como eu falei pra vocês, eu testei por amostra, né, veio antes pra mim um decante pra eu conseguir testar direitinho. E o perfume vai começar a ser vendido, outras meninas também vão receber, né, por esses dias agora. Bruna, lá do canal Bruma Perfumada, a Roberta do canal Mais Um Cheiro, e elas também vão testar essa fragrância e vão trazer as percepções delas. Eu acredito que elas vão amar, porque são meninas que gostam muito desse perfume e também vão amar tanto quanto eu. Inclusive, pra fazer comparações, né, eu acho que elas, acredito que tenham, né, Roberta eu não lembro, mas Bruna eu sei que tem alguns nessa mesma vibe. Vai poder fazer essa comparação também e falar um pouquinho mais pra vocês. Como eu não tenho o perfume, eu tenho aqui um outro que é inspirado nele, vou deixar a fotinha aqui pra vocês também. E assim, eles seguem a mesma proposta, a mesma potência. Gente, o perfume está maravilhoso. Se você gosta dessa vibe de perfume, se você gosta do perfume HP, você vai amar esse perfume também, tá? Ele tá muito, muito bom. Como eu falei pra vocês, faz muito tempo que eu testei o original, então eu não posso fazer essa comparação. Mas esquecendo o perfume pelo qual ele foi inspirado, falando sobre essa fragrância, ela está perfeita. A fragrância grudou na minha pele. Excelente, excelente a qualidade, tá? A matéria-prima incrível. Coisa assim, chique mesmo. Ele não é um perfume chique, tá? Eu disse que a matéria-prima é chique. Porque ele não é chique, não. Aqui é pegada, como eu falei pra vocês, de perfume mais sensual, mais marcante, mulherão. E toda essa vibe aí. Então, eu vim mostrar pra vocês e dizer que vai ser lançado no mês de junho. Eu não sei a data certa, mas é pra essa campanha aí de dia dos namorados. Como vocês já sabem, vendido pela Shopee, né? Acredito que vai ser mais um sucesso de vendas, como todos os produtos da marca. De extrema qualidade, né? De extremo bom gosto. A arte, tudo tá muito bonito. E eu sempre fico feliz de trazer essas novidades aqui pra vocês. Então, foi mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia, né? Pela parceria. Um grande beijo e até o próximo.